Fala galera, Flavinho Teo por aqui, e hoje eu venho com algumas discussões aí do YouTube que eu vejo que muitas pessoas comentam, mas ninguém tem coragem de dizer, ah, foi tal, fulano, foi tal, mas a gente não precisa estar especificando nomes realmente, porque isso pode acarretar um milhão de problemas. Então vamos falar o seguinte, a situação dos tutoriais. Poxa, eu estive dando uma olhada na internet e a maioria dos tutoriais que eu vejo em relação a dica disso, dica daquilo, vamos fazer assim, faça assim, ou aprenda a fazer isso, as pessoas gravam, mas sem muito conteúdo, por quê? Primeiramente, a pessoa vai começar o vídeo e ela começa lá assim. Fala galera, mais um vídeo. Aqui eu vou estar mostrando para vocês e está lá, mexendo, mostrando a tela. Faz assim, aí você vai entrar nesse daqui. Poxa, primeiramente, eu acho que é para a pessoa ensinar você a fazer alguma coisa, ela tem que falar um pouco mais alto, um pouco mais alto e expor a melhor ideia dela, tipo, deixar bem claro o que ela está ensinando, passo a passo. Não, a pessoa coloca lá, essa semana eu estive vendo um vídeo aí de como resolver um problema do meu celular. E simplesmente o carinha colocou o vídeo lá, sem muito o que dizer, não deu para entender muito o que ele estava dizendo, porque, é, galera faz assim, não sei o que, não sei o que lá. E o cara tem milhões de visualizações, eu não entendo isso, não sei quantos likes ele ganhou. E, no entanto, tem milhões de visualizações o vídeo dele. Eu falei, poxa, como assim? Ele está explicando, mas não está tão claro. Eu mesmo não consegui fazer o que ele estava explicando. E acabei me perdendo na metade do processo, porque não dá para ouvir o que ele estava dizendo. Então, eu acho que, quando a pessoa vai gravar um tutorial, ela tem que ser bem clara no que ela está dizendo. Coloca o microfone próximo dela, entendeu? Se possível. Se não tem, for fazer com o celular, coloca o celular mais próximo dela mesmo, para a pessoa ouvir melhor o que ela está dizendo, entendeu? Para que a pessoa possa entender melhor o que ela tem que fazer ali. Senão, ela não vai entender. Ela vai ver o tutorial 10 mil vezes e não vai entender. Quando ela conseguir fazer, ela já achou de outro. Porque tem pessoas que fazem tutoriais perfeitos. Com áudio, descrição, passo a passo, estilo da filmagem que a pessoa faz é ótimo também, que a pessoa faz em HD, como eu estou fazendo, entendeu? E o áudio é bem visível. Então, vamos focar nisso, para a gente não ter mais esses probleminhas. Porque, às vezes, a pessoa abre um tutorial para aprender alguma coisa, e ela não aprende nada, ela não consegue entender o que ela está fazendo. Essa é só uma forma de demonstrar que as pessoas podem fazer tutoriais legais e que venha ser o último para outra pessoa, porque acho que esse é o intuito tutorial, entendeu? É o manual faça você mesmo. Então, você vai aprender com quem está te ensinando para você estar fazendo futuramente. Eu mesmo tenho tutoriais que eu vejo uma vez, vou lá e faço, sem ter que ficar acompanhando o vídeo. Porque, no caso de alguns tutoriais, você olha assim, você não entende nada. O áudio muito baixo, ou a filmagem está horrível, o desfoque, entendeu? Então, tem vários tutoriais que você consegue ver e fazer. Consegue acompanhar, assim, de primeira. Inclusive, os parabéns para quem consegue fazer um tutorial tão perfeito assim. Galera, é só uma forma de pensar minha que eu estou expondo aqui no meu canal, entendeu? E é aquilo. Peço desculpas a vocês por ter dado um tempo aí dos vídeos que eu faço de viagem e tudo, é que a gente está saindo de alguns probleminhas. Mas, logo, logo, vou ter vídeo novo para vocês aí. Valeu, galera? Fica com Deus. Um abraço. E já deixa o like aí embaixo aí, tá? Curte também, porque é importante para o canalzinho nosso aí. Estou comemorando aí 30 inscritos já. E a cada 10 inscritos eu vou fazer um vídeozinho novo, legal, em agradecimento. Pode esperar que vai ser só curtição e zoeira. Vai ficar bem legalzinho o vídeo. Vocês vão gostar. Valeu, galera. Um abraço. Flavinho e Théo. É nóis. E se você gostou do vídeo, você curte, comenta aqui. Eu vou deixar o salve aí. Valeu, galera. Forte abraço. E não esquece, deixa o like aí. É nóis. Fala, galera. Flavinho e Théo por aqui. Hoje eu venho com uma discussão muito feita no Facebook, no YouTube, em relação a tutoriais. Tutors. O que vem a ser tutorial? O tutorial vem a ser o aluno que a pessoa vem a filmar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí